Ei, 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 ei Eu só quero é dar um lance Novinha, se liga Membrete importante Um lance garantido Em todo lugar que vou Uma vinha danada Querendo fazer amor Eu sou moleque do futuro Todo mundo tá sabendo Sou destaque da quebrada É o que tão dizendo Moleque modelo No que que moleque diz Em todo lugar que faz As novinha, se agisse Eu sou fã, molequezinha Um lance garantido Com as minas me dê Pra ficar comigo Dá um pente e ralada Nada de um lance O que tá na moda Agora é só dar um lance Dá um pente e ralada Nada de um lance O que tá na moda O lance é um lance Eu nasci assim Esse é o meu jeito O que me estima por não É o meu defeito Eu não pedi Pra você se apaixonar Eu te avisei Que ia te largar Agora você vem com esse papo Dizendo que te ouvi Outro dia Toda pra você Porta pra você O que você apaixonou Novinha Toda pra outra O que tá na moda Não engano Não tô nem aí Se você se apaixonou Novinha Presta atenção Pode a viva Tá lada de romance Caralho A moda agora É só dar um lance, a moda, a moda agora É só dar um lance, é um lance Calada, tarda de romance A moda, a moda agora É só dar um lance, a moda, a moda agora Eu só quero é dar um lance Novinha, se liga, lembrete importante Um lance garantido em todo lugar que vou Uma nova viada nada querendo fazer amor Eu sou moleque do futuro, todo mundo tá sabendo Sou destaque da quebrada, é o que tão dizendo Moleque modelo, no pique, molequezinha Entrou do lugar que vai, as naovi, se agiza Eu sou fã, molequezinha, um lance garantido Quanto agora, as mina me vê Pra tentar contar comigo, dar um pente, enralada Nada é de romance, o que tá na moda Agora é só dar um lance, dar um pente, enralada Nada de romance, o que tá na moda O lance é um lance Eu nasci assim, esse é o meu jeito Eu não pedi pra você se apaixonar Eu te avisei que ia te largar Agora você vem com esse papo Dizendo que te ouvi Cozinha, cozinho, 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 co A moda agora, eu só quero é dar um lance Nobinha, se liga, lembrete importante Nobinha, nobinha, acorda pra goda pra goda pra goda pra vida, caralho